E hoje é dia de novidade aqui no Ateliê Marcela Lana. Nós estamos fazendo a pré-venda com edição limitada de arte-prints de duas obras especialmente selecionadas. A primeira arte-print é chamada A Caminhada, reproduzida a partir da obra original de mesmo nome e que traz a técnica espatulada, rica em tinta e em textura, e é a marca registrada da artista Marcela Lana. A segunda se intitula Um Dia Pescando o Sol, que foi a obra principal da última exposição individual da artista. Elas são impressas em papel canemilha, são assinadas, numeradas e vêm acompanhando o certificado de autenticidade. Para garantir a sua arte-print, escreve para a gente pelo inbox ou aqui embaixo nos comentários e entraremos em contato com mais informações. E aproveita que agora, nesse período de pré-venda, nós temos condições especiais. Garanta já a sua arte-print.